E agora, quem está perdendo, vai te colocar o cara pra sair, que fizeram o gol. Simbore com ele! Simbore com o Peter Matinei, a vontade de correr com o... Primeiro, na verdade, correr com o idade, né? Com o primeiro colocado, corre com o idade, toda a sua dada de um grão. E no segundo, corre com o exército, o terceiro, o terceiro, o terceiro... Que é o heróico local, eu acho. Eu não sei.